já provoquei já provoquei não precisa mais nada só isso forçou agora a mesma coisa eu vou voltando, câmera lenta para ele ter tempo de fazer tudo o que quiser eu dou tempo suficiente para você pensar todas porque você pode fazer para você tentar segurar olha aqui, olha aqui, olha lentamente percebeu? quando está fisicamente já ficou preso, preso pronto cheio para mim porque você bloqueou o corpo causou um bloqueio percebeu? essa é a diferença física quando você quer fazer força você na verdade eu bloqueio o energético é por isso que eu estou mostrando porque que ele sai por causa disso e porque que ele veio para mim não tem isso aqui você está sentindo bem? você está sentindo aqui? mais 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 estou relaxado estou relaxado aí já foi porque ele resistiu o tempo todo que você quer fazendo o que chama de músculo de força é isso e quando ele vem para mim duas mãos aqui mesma coisa mesma coisa duas mãos você está lá vem para cá está fora agora como que funciona hidraulicamente vem segurou firme? segurou firme um forro para cá quando eu venho para quê? estou vendendo e não voltar deu para perceber a diferença é tão grande e o benefício qual é? quanto você está isso aqui você não vai saber o que é dor a dor só tem quando o pessoal é muito comum eu estou tenso eu estou dorido sempre está ligado a tensão não é? alguém fala para mim que a dor que não tem tensão não tem todas as dores seja a braça seja aonde seja no quadril quando você tensiona aí tem a dor e se o corpo está tudo assim como que vai formar a tensão? não for percebeu? é por isso esse é o motivo do treino de energia se você busca uma qualidade de vida melhor cada vez mais sossegado mais calma então